Primeira sugestão para montar um cenário, por exemplo, similar a esse, a escolha de material e a caixa. Primeiro é a caixa, né? Então tem que ser uma caixa que você vai ver... A partir da caixa você vai ver o que cabe dentro dela, né? O que vai caber ali dentro. Então essa daqui, por acaso, é uma caixa grande, maiorzinha. Eu trouxe proposital que ela rasgou aqui esse cantinho. Eu trouxe proposital porque ali a gente põe um móvelzinho em cima. Se não quiser, a gente também pode tirar e começar tudo de novo. Botar outro papel de parede. Acontece até comigo, viu? Acontece até comigo, gente. A pessoa fica assim, ah, tá perfeito. Não, não tá perfeito não. Eu acho um monte de dinheiro aí. Mas é isso. Então a partir da caixa você vai ver o que você tem para colocar dentro dela. Eu falei para a Tati, ah, eu não vou montar porque eu acho que as pessoas têm que ter ideias do que vai fazer. Então não adianta você ficar com o modelo pronto. O tipo de, a miniatura, a pessoa tem que saber improvisar, tem que saber, assim. Tem que ousar, né? Ousar, é. Então eu trouxe aqui vários tipos de armarinho. O que tá ali é um modelo, aqui é outro modelo. Esse aqui já é outro modelo, tá? Esse aqui já é outro, aí uma estantezinha se não acha nada. De canto, né? Então não precisa ficar preso. Ah, eu quero um armarinho exatamente igual aquele ali. É só improvisar o que achar. Às vezes já tem em casa, já vai comprar. Uma mesinha. Uma mesinha, você com um pedacinho de papelão e pecinha de bijuteria para fazer os pezinhos, você faz uma mesinha. Legal, aqui a mesinha, vou botar aqui, olha. Temos vários modelos, né? Aí tem as maquininhas de costura. Tem essas que a gente já compra pronta, né? Já compra até com móvelzinho, olha. Ela é, parece, é perfeita, parece uma máquina. Essa também. Não tenho. Ah, tem uma mesinha, uma escrivaninha. Faz uma mesinha de biscuit ou pega uma mesinha da vovó antiga. Coloca ali, entendeu? Ó, coloca lá, na escrivaninha mesmo. Pinta a escrivaninha, ela vai se transformar na máquina na mesa. Na mesa com a máquina de costura. Na mesa com a máquina de costura. A fita métrica, olha aqui. Essa daqui é uma fita métrica de biscuit. Quem tem habilidade com biscuit, ótimo. Ah, eu não tenho. Essa daqui é de papel. Deixa eu até virar que ela tá... Aqui, ó. Dá até pra ver os numerozinhos. Ela é de papel. E essa daqui é uma fita, um pedacinho de fita, fita bebê amarelinho, que eu fiz os tracinhos com caneta. Dentro da miniatura, no meio de um monte de coisa, ninguém vai perceber que isso é uma fita. Entendeu? A tesourinha. Olha aqui quanto modelinho de tesourinha. Esse aqui é um pingente. Essa daqui a gente encontra em loja de bijuteria facinho. Essa daqui já é feita de biscuit com a partezinha metálica. Essa é só biscuit. Então, tem muita coisa que dá pra gente improvisar. Olha, o próprio tapetinho. Olha, esse aqui é o tapetinho original. E esse aqui é o tapetinho de papel. Hum, legal. Tá vendo? É o próprio tapetinho, só que... Você tem um tapetinho desse, leva numa loja, manda escanear, diminuir o máximo. Fala pro cara da loja assim, eu quero que você diminua o máximo que você puder. Aí vai saindo, você vai mandando diminuir. A partir daquele, você vai diminuir, diminuir. Até chegar um tamanho que você acha legal pra botar na sua miniatura. Olha, gente, pra guardar o alfinete de linha. Linha, fita. Esses são biscuits? Esses são biscuits. Aí eu vou mostrar o seguinte. Ah, adorei. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Ela já pegou ali, mas antes de a gente mostrar esse... Meninos, por favor, eu tenho aqui no meu cenário, é uma peça que você inclusive usa. É, eu uso pra organizar ateliê, porque eu também organizo ateliê. E ali as linhas ficam todas organizadas. Inclusive as grandes. Esse é o modelo, o tamanho normal. E aí, esse daqui é o miniatura. Até onde a nossa criatividade pode chegar? Olha que máximo. Né, esse aqui é um modelo em miniatura. Depois se você quiser botar ali junto, pras pessoas verem o tamanho de um, de outro. Gostei da ideia, gente. Vou instante, vou sair daqui rapidinho. Bota em cima, cara. Olha que, dá a mão, ó. A miniatura, tiquinho. E o grandão, inclusive ela usa, gente, pra você organizar. E fica uma sugestão de trabalho. Vai incrementar a sua peça, o seu cenário em miniatura. E essa também ajuda você de casa, de repente, a organizar. Esse é aquele palitinho de churrasco, Cristi? É, eu vou mostrar. Ensina a gente fazer, aproveitar que você tá aqui. Pois é, eu quero chegar no seguinte. Legal. Isso aqui, até então, tem coisas que você encontra pronta, tem coisas que são fáceis de fazer. Como é que eu cheguei nesse aqui? Como que eu cheguei nesse pequenininho aqui? Aí eu falei assim, ah, eu quero botar um portalinha, porque é uma coisa que eu faço também, que eu gosto. Todo mundo pede e tudo. Então, tive que parar pra pensar, né? Aí vem o processo da miniatura. Eu peguei palitinho de churrasco, de picolé. De sorvete. De sorvete, que tá até aqui. Ou aqui. Aqui. Ali. Palitinho de sorvete. Com a maquininha, ou com uma serrinha, ou com alguma coisa, você corta o palitinho do tamanho que você quer. Colei num papelão. Que papelão é esse? Gente, papelão que vem em fascículo de revista, que às vezes vem com papelão dentro. Colei no papelão. Olha, tá até com o elastiquinho aqui ainda, que tava colando. Tá? Daqui agora, é só cortar com estilete. Você já vai ter a base. Aqui, deixa eu cortar. Aqui, ó. Com estilete você vem ao ladinho. Você vai ter a base do seu mini porta-linha. E a gente volta ao tempo de colar, né? Ah, é uma delícia. Com os palitinhos. Exatamente. Você pode fazer também mesinha, cadeira. Ui, até descolei aqui. Ai, a gente fica nervosa de ficar aqui. Não tem problema. Já aproveitando que descolou, pra colar de novo, você usa cola... Cola branca ou cola instantânea, se você quiser um processo rápido. Bom, a partezinha de dentro, onde tem esse zigue-zaguezinho aqui, tá? Tem um zigue-zague, que é onde fica os palitinhos com a linha. Ah, agora deu pra ver. Né? Isso aí nada mais é do que um papelão também. Cortadinho... Quer dizer, eu corto uma tira e fiz um zigue-zague, ó. Tá vendo? Na hora que você colar ali e pintar, ninguém vai dizer que isso aqui foi feito de papel assim. Entendeu? Olha aqui. Eu cortei e depois colei aqui dentro. Interessante. Tá? Aproveitando coisa que a gente até tem em casa, né? É. Pedacinho, uma malagem que sobrou. Em casa é um problema, porque não joga nada fora. E aqui esse durinho, até mesmo é a própria caixinha do leite, né? Também. É resistente. Ah, tá, mas eu não tenho esse papelão, gente. É caixinha do leite, ó. Qualquer pedacinho de papel. E pra fazer os palitinhos, é palito mesmo. Cadê? Palito de dente. Palitinho de dente. Tem um, que esse modelinho aqui é um japonêsinho. Quem mora em São Paulo e tem a oportunidade de ir na Liberdade, ele é ótimo. Mas em lojas de R$ 1,99, nessas lojas de coisa baratinha, às vezes acha também. Entendeu? Então cortei. Rentezinho e colei ali. Alguns já com a linha, pra mostrar que tem a linhazinha. Ah, você enrolou mesmo. Enrolei a linha nele, com um pinguinho de cola. E ficou o porta-linha. Então, só pra vocês verem que eu queria botar uma peça dessa, mas e aí? Como é que eu vou chegar nela? Criou. Né? A gente tem que botar a cabecinha pra funcionar. Adorei. Olha quanta ideia nós estamos dando pra você de casa fazer. Você que tinha essa vontade, Tati, mas eu quero... Mas às vezes eu não tenho noção do que fazer, do que colocar. Então aproveita essas dicas. Aí deixa eu aproveitar então e falar. Isso aqui é um... Na toalha. Em qualquer ateliê de patchwork que você for, tem alguma coisa pendurada na parede, tem um panozinho. Então aproveitando que era pra falar do dia das mães, isso aqui foi minha mãe que fez. Como que é o nome dela, Cris? Rosane. Um beijo, viu, Rosane? Rosane Sarmento, das grupos de patch, todo mundo conhece ela. Né? Então, ela fez os tapetinhos, os panozinhos pra eu colocar na miniatura. Vai pra próxima, viu, mãe? Também, gente, olha lá, o quadradinho de tecido. É, fez o acabamentozinho em volta, ela fez o acolchoadinho, mas é muito pequenininho, às vezes não dá nem pra ver direito. Não dá pra ver a costura direitinho, olha lá. Entendeu? Então isso poderia, por exemplo, ali eu botei de papel, que na época eu não tinha ideia de como fazer, como que eu ia fazer, né? Então eu coloquei de papel. Agora, se eu for fazer um, eu já vou usar as habilidades da mamãe, ó, e colocar o panozinho lá no fundo, ó. Já dá uma outra vida. Adorei, Cris. Mais dicas, mais dicas. O que mais você pode ajudar? Aqui, nesse aqui, o piso foi feito de biscuit. Deixa eu tirar aqui, esse aqui tá sozinho. Esse aqui, o piso foi feito de biscuit. Não sei se dá pra ver. Esse aqui, o piso já foi feito de papel, que eu já falei nas outras aulas. Olha, piso de papel, imprime na internet, ó, esse já tá até colocadinho. Então você vê, ah, eu não tenho papel, eu não tenho paciência de achar, não sei o quê. Faz de biscuit, pinta, né? Quem gosta de pintar, pinta. É, só dá uma demôsia de tinta. E esse é um papel interessante, pessoal, Tati, mas onde que ela achou? Sites de busca. Você vai digitar ali no espacinho? Piso, chão. Aliás, eu quero pedir desculpa, eu tô devendo muito. Um monte de e-mail que me escreveram, mas eu tive com visita esse mês e fiquei meio perdida nos e-mails, mas eu vou responder todo mundo, não se preocupe. Só dê um pouquinho de paciência. É, um pouquinho de paciência. Aí, outra coisa que me falaram bastante, que me pediram bastante, dicas das etiquetas, né? Como mostrar o produto? Olha, eu vou dar uma dica. Eu ganhei um presente aqui do ateliê, na TV, que eu escrevo também, como todo mundo, e eu ganhei um presente que não tinha nenhuma etiqueta, nem o nome da pessoa. Eu queria agradecer, eu queria falar que eu gostei, eu queria, de repente, comprar. Na hora que eu preciso de um presente, eu também compro artesanato. Não deixem de colocar o seu contato, nem que seja um cartãozinho dentro, um cartãozinho junto. Todas as minhas peças, se você for olhar, tem a etiquetinha atrás, porque a pessoa que vai ganhar, ela pode querer dar de presente, ela pode querer te agradecer. Eu peço retorno se a pessoa gostou, entendeu? É sempre bom a gente saber se tá com defeitos, qualidades e defeitos também. E às vezes pode acontecer como aconteceu com você, então a pessoa ganhou, e aí depois de um tempo, olha gente, eu gostei tanto do meu, eu gostei de presentear. Então é bacana essa ideia. Gente, coisa simples. Você vai, cola uma etiquetinha atrás do seu trabalho, você faz um cartãozinho, pode ser aí na sua casa, na sua impressora, ou manda algum lugar fazer. Coloca sempre junto. Ali mesmo no porta-linha, se virar a etiqueta ali, na frente tem o meu contato. Atrás eu mando as instruções de como que a pessoa vai pendurar, como é que a pessoa vai fazer, porque os palitinhos vão soltos porque quebram no correio. Ah, legal. Então, olha, eu tenho uma... Se de repente colar, ah... Entendeu? Porque os palitinhos vão... É furadinho ali. Entendi. E eles vão soltos porque o correio quebra, infelizmente. Dali de casa, até aqui, eu trazendo quebrou. Solta, sempre esconde. Entendeu? Então vai as instruçõezinhas, como é que você vai fazer para colocar o palitinho no lugar. Então não deixem de botar o seu contato junto com o seu artesanato. Começa a prestar atenção nisso. O artesanato, ele está sendo muito valorizado hoje em dia, graças a Deus. Então, mas as pessoas precisam te achar, as pessoas precisam saber aonde comprar. Então, usem, entrem em lojas virtuais, tem muita coisa boa por aí. Procura saber, lógico, se a pessoa é correta, se ela entrega direitinho, se ela... Isso aí você tem que pesquisar, pesquisa o nome da pessoa. E hoje, até pelas redes sociais, está bem fácil. Está bem fácil de você saber quem é que faz o trabalho sério, direito, né? A gente tem, então, aqui algumas ideias para a gente compor um cenário. E aí o pessoal, às vezes, também pode pintar a dúvida, principalmente quem nunca fez, mas e na hora da gente montar? Eu começo por onde, o que eu coloco primeiro, o tamanho? Vamos começar a montar nesse cenário que a gente tem? Só para a pessoa de casa observar alguns critérios que são importantes. A primeira coisa é, então, a vitrine, né? Você ter a sua vitrine, a sua caixinha que você vai colocar. Então, monta, Tati. Vamos ver. Hoje, você que vai montar. O que você quer botar aí? Qual maquininha que você quer? Essa, cheirinha. Por a máquina. Assim, de frente. Para ficar bem visível. Isso. Qual o armarinho? Eu achei esse que tem a portinha máxima. A portinha abre e fecha. Deixa até assim abertinho. Bota lá no cantinho. Bota aqui no cantinho. Isso. Bota aqui no cantinho. Aí